Música Olá, queridos amigos, que Deus te abençoe, que toda a sua família, em nome do Jesus Cristo. Hoje é o 8º dia de Pasta Danilo. E se você assiste a essa série em primeiro lugar, bem-vindo ao nosso canal. Eu gostaria de te ajudar a buscar no canal a playlist Post Danilo, para que você pudesse ver outros vídeos de esta série. Hoje é o 8º vídeo, o 8º dia de Pasta Danilo. Post Danilo é o post, que nós convidamos a todos a participar de todos de 11 de julio até 31 de julio. 21 dias nós vamos manter o post não é de edição, mas de informações, de notícias, de sessitia, de tudo, o que nos ajuda. Nós fazemos esse posto com a chance de se apossoar de este mundo e apoiar a presença de Deus. Então, esse posto é para aqueles que gostam de se fortalecer, para aqueles que gostam de criação de Deus, 21 dias, nós vamos tentar apoiar a presença de Deus, a presença de Deus. Amém? Eu quero dizer, que agora eu vou dizer um codo de palavra, para vocês depois escreveram em comentários e vou me molir por vocês, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, nós vamos falar sobre essa questão. Por isso, Deus quer, eu quero, por isso, eu não tenho Dua Святого. Да, дорогие друзья, é verdade, que Deus quer. Cresti-te-te-vos Duhem Святым, e Ele obedeceu, e Ele obedeceu, isso, o que Deus obedeceu, Ele faz. Em Lá, em Lui, em Lui, em Lui, e Ele, disse, que tudo o que ele já deseja, eu quero, é. E em Lui, amém? 2ª, 1ª, 20ª. Então, nós vemos aqui, que não há nenhum abetimento, que não tem a palavra da sozinha de Deus. Tudo, o que Ele obedeceu, é para nós, para nós, para todos. E um dos deles, é o crecimento de Deus. Então, eu quero responder esse assunto. Você diz, pastor, então eu entendi, Deus quer, eu também quero receber o crecimento de Deus. Por que eu ainda não tenho? Por que eu ainda não tenho? Por que eu ainda não tenho a palavra da sozinha de Deus? Se você quer saber, se você gostou de ouvir o que eu falo, então eu falo. Se você diz, por que eu ainda não tenho a palavra da sozinha de Deus, então eu falo, o que você quer, mas você não tem a palavra da sozinha de Deus. Então, eu tenho a palavra, você sabe, que você quer fazer o exame, mas não tem a palavra, 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 não tem a palavra. Então, talvez, esse é o seu caso. Você diz, que você quer que você seja a crecimento de Deus, mas as поступas, elas mostramam, que você não quer. Então, você quer que você seja a crecimento de Deus, mas as поступas, elas mostramam a palavra, não tem 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 a palavra. Eu não tenho a palavra, não tem 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 a palavra. Eu lembro, que eu disse, que eu disse, sim, eu disse, eu disse, ele, vim com este dia, em 10 horas, nós vamos a служição. Ela respondeu, ah, mas neste dia eu não posso. Eu não posso, porque tem algum tipo de rodes, quem me convocou, ou alguém que me convocou, eu não posso agora, eu não posso neste dia. O que ela показou? O que ela não queria? Não queria tão muito. Porque se o que ela diz é verdade, eu estou a trada, eu estou a tia, eu estou a tudo, eu preciso resolver isso. Então ela vai virar. Você está com a relação, sim ou não? Porque nós temos prioridade. Então, nós falamos sobre isso, que deve ser o seu prioridade, получить Dua Святого. Então você quer, mas que as suas поступes показывam? Por exemplo, eu vou dizer com a sua perspectiva. Você diz que você quer получить Dua Святого. Ah, eu tenho uma pergunta para você. Você já se perdiu a pessoas, que os perdiu a você, ou você ainda se perdiu? Você já se perdiu? Você já se perdiu? Você já se perdiu de esta abida? Aqui você já se perdiu? E se você diz que eu quero получить Dua Святого, mas, pastor, isso não é tão fácil. Se perdiu, então você diz que você quer. Mas as suas поступes показывam o outro. Então, você precisa se preparar para isso. Por exemplo, nós vamos cada dia enviar a vocês vídeos, para poder ajudar vocês. Nós temos outras coisas, mas nós usamos o tempo para ajudar vocês. Nós queremos, para que vocês получили Dua Святого, para que vocês estarem свидeteles do Senhor Jesus na этой земle. Você, então, você vai fazer a criação. Eu vou assistir todos os vídeos de esta série. Vou fazer a criação. Vou fazer a criação. Vou fazer a criação. Vou fazer algo que eu vou fazer, para que eu vou fazer a criação. É, eu tenho em caso, que as suas поступes, elas говорят mais, quanto as suas palavras, громче, quanto as suas palavras. As suas поступes показывam, quer dizer que você quer Dua Святого. Entendido. O segundo prédio. Você diz que você quer, mas você não sabe, por que você quer Dua Святого. Por que? existem pessoas, que querem Dua Святого, mas eles têm um prazo de namerimento. E existem pessoas, que falam, eu quero ter Dua Святого, porque eu quero ter a lei, como você tem. Eu quero também se descanhar os homens. Eu quero também morir, para que eles se descanharam. Eu quero ter essa força. Mas isso é um prazo de namerimento? Aqui, o que é escrito em Sônia. E Jesus disse em uma resposta. E a verdadeira, e a verdadeira, eu quero te dizer, você me esquece, não porque vocês veem os homens, mas porque eles eem os homens eem os homens. Evangelia de Iaana, 6, 26, Então, Jesus objeitou os homens, que viram, e ele disse, não porque você veram, você viu o чудo, porque você pôs, você nositou, você pôs, você pôs, você pôs, então, porque você quer que você tenha o Dua do Espírito Santo? Eu quero ter dâros, então é um propósito. Eu quero ter o Dua do Espírito Santo, porque é uma boa ideia, então é um propósito. Eu quero ter o Dua do Espírito Santo, porque você, pastor Eduardo, sempre fala sobre isso, e na служência, e na cerco, e na vídeo, e tudo, e você fala, então eu quero. Não, você precisa ter o Dua do Espírito Santo, porque você quer que seja o Dua do Espírito Santo, o Dua do Espírito Santo, porque você quer que seja o Dua do Espírito Santo, não para que você tenha o Dua do Espírito Santo, mas para que você tenha o Dua do Espírito Santo, e seja o Dua do Espírito Santo e seja o Dua do Espírito Santo, quando Deus vê o Dua do Espírito Santo, quando Deus vê o Dua do Espírito Santo, então Ele se crê-se a gente com o Dua do Espírito Santo. Agora você sabe que as suas поступos mostramam o que você quer, e que o seu deseo deve ser правильante, Imente Dua Святого, чтобы стать свидetелями Господа Иисуса Христа. Amém. Podumayte abetam, e se včom-te vy ašibáles, teper vy môžete spravitsa, e vy uspeete, e šo v etam pašte Danila, palucite krešenje Duhom Sviatim. Amém. E sečas kajžu vam kodava je slava, e se vy chate, što bi ja pomalilse za vas se vodne noč, napišite v komentariah eto slovo, želanje, napišite, pajalst, želanje, i ja budu molitse za vas. Za duhovne uklipljenje, e se vy uži počili Duhu Sviatou, e se vy še ne počili, što bi Duh Sviatou išašu na vas. E se u vas je voprosi, napišite v komentariah, e se vy hodite što to spraviti, my gatovi atvete na vaše voprosi. E šo? Zavtra jdu vas v etože vrema. Pus bo vas blaga slavit da sudanje.